Música 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 É, pela primeira vez que a gente faz esse trabalho Sobre pop art Eu... Vou começar então Pop art foi um movimento Artístico Que teve início na década De 60 na Inglaterra E... Estou na década de 80 em Nova York É, procurava demonstrar É, a massificação Da cultura Capitalista Social capitalista É isso aí, é, entre Muitos artistas da pop art, estava entre eles Vai e Sustent, que é o cara que a gente vai falar É, nessa Desse movimento Surgiu de muitos artistas O cara que a gente vai interpretar vai ser mais o Rife, Rife Fox Distance Tá, o nome dele é muita Legaliza assim Ele nasceu em 1923 É, e morreu em 97 1997 Na sua adolescência É, ele frequentava muitas bairros de jazz Que foi uma das suas inspirações Porque Ele vendo os músicos Lá tocando, ele fazia muita arte Com os músicos com seus instrumentos E... Nessa passando o tempo Chegou em 1947 43, desculpa Que vai ser o exército É, e... Eu ia falar isso que não era pra esquecer porque Ele foi pro exército em 1943 e No término da guerra Ele se fixou na França Onde foi pra faculdade E estudou sobre Civilização francesa e... Língua Língua civilização francesa É... E de lá Ele foi pra Ohio Que... Que... Foi contratado pra ser Estrutur de arte E... Em 1951 Teve a sua primeira exposição Pop Não foi Pop Art Foi só Pop Só que só em 1956 Teve a sua exposição Pop Art É... Eu tenho que dizer que eu gostei um pouco desse autor Porque... Desse artista Porque... As pinturas dele eu acho bem legal Entendeu? Em forma de quadrinhos Tem algumas pinturas também dele que eu gostei Mas outras não muito Como D'Alratil Que eu muito amo esse nome também E... E... E a história dele muito emocionante foi Pô... O cara pegou a inspiração Vindo para... Vários de... De jazz Pra pegar a sua inspiração Isso foi... Pô... Um... 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 Não posso dizer Foi emocionante pra ele Emocionante pra ele, cara Tive assim... Eu não entendi porque Ele fez aquela obra do Mickey Que eu... Pra mim... Eu não... Não... Fal... Familiar... diagnosei com aquela obra Ai... Que burro Não Agora Mas... Me amarrei na obra de... Da garota Touch . Isso aí, que no caso ele criou a litografia humorística do... Tobi. Tobi, é isso aí. Tobi, cara, é... Só. Acho que foi a primeira dele, né? Foi a primeira copy art dele. Foi a primeira copy art dele. Tem outras, como o Mickey, a garota com laço na cabeça. Tem até foto dela animada no terreno. Acho que tem, acho. É essa daqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa linda. O Roy Foster Wittgenstein teve muitas exposições diversas. Em 1997, 29 de setembro de 1997, ele faleceu. É... E assim como é o nosso trabalho. Quem gostou, dá uma curtida. Dá like, compartilha aí. Compartilha também. É nóis. Tamo junto. Moço, eu tenho uma pergunta. O que? É que... Não tem o Mickey Mouse? Ah. É o Roy que inventou ele, né? É. Mentira. Mas... Não, inventou não. Ele pintou. Ele pintou ele? Mas agora onde ele tá? Alguém comprou ele ou ainda continua com o Roy? Não, o Roy morreu em 1997, meu filho. Morreu em 1997, mas o que aconteceu com o Mickey? Alguém comprou ele? Foi pra Disney. Foi pra Disney? Ah, ele é aquele ratinho, né? É. Ah, tá. Obrigado. 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 E morreu. Obrigado.